A 9ª edição da tradicional festa junina dos metalúrgicos reúne milhares de pessoas no clube de campo do sindicato que fica no Parque Primavera. Foram várias atrações como barracas de comidas e bebidas típicas, brinquedos para as crianças, shows e a tão esperada queima de fogos. Mais uma festa junina aí com muito esforço. O sindicato vem aí mais uma vez poder fazer com que esse evento aconteça e poder proporcionar isso para os nossos trabalhadores de metalúrgicos e também para a comunidade aqui do Primavera e região. É um momento difícil que o nosso país vive, um momento muito difícil que o sindicato também passa financeiramente, assim como várias instituições, mas é muito satisfatório para a gente poder realizar mais esse evento. É um evento que a categoria tanto espera durante o ano inteiro, então era uma festa que a gente não podia deixar de fazer, mesmo com toda a dificuldade financeira que estamos passando. Então para a gente é um grande prazer poder proporcionar isso para eles outros aqui hoje. Na verdade essa festa é para fortalecer a nossa luta, porque juntamente com o trabalhador que nós vamos lutar contra essa reforma trabalhista. Então essa festa hoje, como todas as outras, foi comemorativa, essa na verdade é reflexão. O trabalhador está aqui unido para saber a importância do sindicato e o trabalhador está unido nesse momento que nós estamos passando. Vocês têm que participar, né meu? Um espaço bacana, uma festa maravilhosa, está começando, daqui a pouco vai estar lotado aqui, se Deus quiser. Beleza? Forrózinho ao vivo, tem coisa melhor que isso, bastante barraca, brinquedo para as crianças, tem que aproveitar, né não? Só agradecendo aos metalúrgicos, isso daqui não pode acabar não, tem que estar sempre aí, a gente também tem que participar. É uma tradição, porque o Nordeste brasileiro nessa época está pegando fogo, né? E aí, como a nossa categoria, a nossa cidade, nós temos um terço, ou até um pouco mais de um terço, da população de Guarulhos, que é nordestina. E se pegar os filhos e os descendentes, nós temos quase metade da população. Então é para poder a gente não deixar passar em branco e manter o calendário sempre ativo aí, lembrando da tradição nordestina. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL